Bom dia galera da apicultura, aqui é o Valentim do canal Companhia do Apicultor Manejo Avançado. Pessoal, hoje o vídeo vai ser o seguinte, aqui tem essa caixa isca, eu armei para uns 10 dias, 15 dias mais ou menos. E ela pegou esse enxame aqui, ele está na bordinha de uma mata aqui onde eu tenho uma piada aqui próximo. E como ela pegou aqui pessoal, certo? Ela capturou aqui um enxame bom, vocês podem ver que elas estão trabalhando bem, está entrando com o poli vermelhinho, que é o poli aqui da laranja, estão pegando furada da laranja. Estão entrando por frente, por trás, enxame forte, capturou. E agora eu coloquei os brocos aqui no chão e vou baixar ele aqui no cavalete. Então esse aqui, eu não vou fazer a mudança dele de local, tá? Ele vai permanecer aqui no mesmo lugar, beleza? Porque está próximo da piada. Então agora eu vou pegar ele e vou baixar ele. Pessoal, quando vocês querem saber se o enxame é bom ou é ruim, se é um enxame grande ou um enxame pequeno, quando vocês armam as caixas assim no mato, vocês chegam, ó, e dão uma erguida aqui na caixa, ó. Ó, está pesado, ó. Ó, eu já sei que ele é um enxame bom, é um enxame que vai surpreender a gente, beleza? Agora quando a caixa está leve, é que o enxame está meio devagar ainda. Então ele é um enxame pequeno. Mas isso aqui já dá para ver que é um enxame bom. Vamos baixar ele aqui nos cavaletes. E agora vamos baixar também aqui o tripé para mostrar para vocês a evolução dele, né? Deixa eu baixar um pouquinho a câmera. Aí. Fazer mais aqui perto. E aí você foca melhor. Agora aqui, pessoal, eu tiro o arame, ó. Certo? Aí, ó. Tirou o arame. Vou levar ele embora, deixa ele só pendurado aqui. E agora vamos abrir ele aqui para ver como que ele está. Ó, a abelha está calma, está mansa, porque está chegando com bastante mel. E vamos fazer o manejo aqui nele para ver o tamanho dele. Se é uma rainha boa ou se é uma rainha ruim. Olha aí, pessoal. Na tampa, como vocês podem ver, ó. Chegando com o pó em vermelho, que é da laranja. Certo? Aqui tem um pomar próximo. Ó, pessoal. Que coisa mais linda, ó. É igual o vídeo anterior que eu mostrei no canal. Dá uma olhada, ó. Já está trabalhando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Está indo para o décimo quadro, ó. Está vendo? É a mesma coisa, ó. Dá uma erguidinha aqui para ver. Olha aí, ó. Puxando o favo muito bem, ó. Também. Muito pólen, ó. Chegando. Formando o colar para puxar o favo até embaixo. Ó. Tem zangões. Vamos ver o segundo quadro. Olha aí, pessoal. Mel branquinho da laranja, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Ó. Muito pó ali da laranja, ó. No pé dela. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mel da laranja, ó. Olha que coisa mais linda, gente, ó. Branco, ó. Transparente, ó. Ó. Olha o que é pó ali, pessoal. Aqui é tudo pólen da laranja, ó. Olha. Vamos ver se ela colocou. Se já tem postura, né. Olha aí, pessoal. Pólen. Mel. Aqui, pessoal, ó. Outra situação, ó. Fui colocado um favo velho, ó. Só com a tirinha da cera velha, ó. E olha aí o que ela faz, ó. Ela reconstrói tudo, ó. Tá vendo? Aqui, pessoal, já tá, ó. Cheio de larvinha. Ó. Aqui, ela encheu de larva, ó. Ó. Aqui também, ó. Na parte de baixo, aqui, tá cheio de larvinha. Já começamos a encontrar as larvas. Vamos ver o outro aqui. Cheio de ovo, ó. De larva. Ó. Cheio de ovo de larva. Dura que não dá nem pra ver quase direita, ó. Porque tá muito branco, ó. Vocês não vão conseguir nem ver. Olha isso. Embaixo, galera, ó. Lotado, ó. De larva, ó. Tão branquinho, favo, que não dá nem pra vocês verem, ó. Ó. Os dois lados. Ó. Puxando. Beleza. Nossa, tá show. Show. Olha, ó. Nono quadro. Olha o que é pole, pessoal, ó. No pezinho dela. Tudo laranja, ó. Aí, ó. Aqui elas vão puxar o favo até embaixo, ó. Aqui também, ó. Olha o que é pole, ó. Tá vendo? Polezinho no pé dela. Aí, ó. Ó. Olha o que é pole, galera. Estão puxando o favo. E agora vamos ver aqui esse favo da lateral. E já vamos fazer o manejinho nele aqui, né. Aí, ó. Como é a rainha aqui, pessoal, ó. A rainha aqui no meio, ó. Quer ver? Vê se eu consigo mostrar ela aqui pra vocês. Ela tá aqui no meio do colar. Vamos ver se ela vai dar as caras aqui pra nós. Aqui é o zangão, tá, pessoal? Quer ver? Ela tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui pra vocês. Ela aqui, pessoal, ó. A rainha aqui, ó. Na ponta do formão, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, pessoal. A rainha. Ó que coisa linda. Tá vendo? Bem aqui, ó. Na ponta do formão, ó. Princesona. Aô. Coisa linda do pai. Aí. Agora esse favo aqui, pessoal, ó. Ele já vai aqui, ó. Tá as crias aqui, certo? Já vou colocar aí na posição 4, ó. Aí. Como elas trabalharam, né? Já os 9. Só faltava esse daqui. Então deixa ele aqui no meio pra elas trabalhar. E a rainha já fazer a postura dela. Pessoal, como ele tá forte desse jeito, certo? Como ele tá forte assim, o que que eu vou fazer? Já vou pôr um sobrinho nele. Não pode perder tempo. Olha. Olha aqui. Aí. Boa. Vai ficar um sobrininho Com lâminas E com favo puxado Já para ela trabalhar Olha isso pessoal Olha só Como que está chegando com o pole Tudo dá laranja pessoal Olha que coisa mais linda Está vendo Esse pole vermelhinho aqui é da laranja Então esse mel que está entrando aqui Eu sei que é da laranja Você viu que branquinho Que coisa mais linda Olha isso Que show Top né Zangão Tem zangão Com certeza Essa vai ser uma rainha boa Top da galáxia Que já começou com tudo né Já veio com tudo Vou pôr aqui para elas entrarem para dentro Pessoal Agora coloquei o sobrininho certo Porque você tem que pôr Que ela já está trabalhando ninho Você não pode perder tempo Como eu digo né Na época de safra pessoal Tem que chegar E observar toda semana Toda semana tem que chegar Olhar o enxame Porque acontece isso Está vendo Você não pode perder tempo Aí ó Agora é só pegar Chacoalhou Entrou A abelha Belezinha Está pronto É só deixar lá Quietinha Trabalhando Pessoal É esse o trampo Que tem que fazer Pegou o enxame Põe o cavalete Abaixa ele Olha toda semana Porque ele surpreende De uma semana para outra Como vocês viram aqui A evolução dele É uma rainha boa Essa é uma rainha top Para a produção de mel Você viu que ela checa Com tudo Colocando mel Trabalhando praticamente Quase 10 quadros Certo Essa caixa aqui Eu acho que foi uns 15 dias Que eu tinha armado Até o vídeo no canal aí Para quem quiser ver As capturas Eu armando as caixas Para pegar E Já capturou Já baixei ele E ele já está pegando Sobre ninho Esse aqui é mais um enxame Que com um mês Eu vou estar tirando o mel dele Aí na próxima semana Pessoal Eu vou Hoje é segunda-feira Na próxima segunda Eu volto aqui de novo Com certeza Ele vai estar trabalhando Esse sobrininho E se ele tiver aí Com 70% 80% Do sobrininho Trabalhado já Que certeza Que vai estar Eu já vou passar Mais uma melgueira nele Beleza? Então tem que dar As condições aí Para a rainha Enxame desenvolver E esse é um enxame É uma rainha Agora eu vou acompanhar O desenvolvimento Da postura dela Ver se a postura dela For uma postura uniforme Não ter falhas É que é uma rainha nova Porque quando o enxame Assim a captura Pessoal Você não tem a certeza De onde ele vem Se é uma rainha velha Se é uma rainha nova Então Como que você vai saber? Só observando a postura dela E o comportamento dela De genética Ela é ótima Ela é ótima para mel Certo? De cara Ela já mostrou Que ela é ótima para mel Porque já está enchendo Os quadros todos com mel Tem a postura dela Está devagar Porque é um enxame novo Mas ali tem uns três quadros Com postura Que nem eu percolou ainda Certo? Porque é Posturas novas, né? Mas ele está top Então Aí na próxima semana Eu já vou ter uma ideia De como é a postura dela O jeito que ela fechou E pelo jeito que ela fechou A postura Você sabe Se vai ter falha ou não Aí você já tem uma ideia Se ela é uma rainha nova ou não Se ela vai ter que ser trocada Esse ano ainda Ou no próximo ano No começo do ano que vem Beleza? É esse o manejo Que tem que fazer, pessoal Pessoal Quem gostou do vídeo aí Deixe seu joinha Deixe seu like Compartilhe nosso vídeo Se inscreva no canal aí E dá aquela força aí Para o canal crescer Só de você se inscrever no canal Você já está ajudando aí Beleza? Para a gente trazer vídeos bons Aí na prática para vocês Mostrando a realidade Na apicultura do dia a dia Pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo